Teste se você acertaria essa questão da prova do DETRAN. Qual carro está andando a 80 km por hora? Observe que os três carros colidiram contra um poste. Vou dar um tempo para você. Tempo finalizado? Deixou a sua resposta nos comentários? Muitos candidatos respondem logo de cara que é o carro da letra A. Por isso, erram essa questão por não analisar os detalhes. Veja que a quilometragem média permitida é de 80 km. O carro da letra C estaria muito acima dessa quilometragem, causando um acidente grave. E o carro da letra A estaria muito abaixo dessa velocidade por estar pouco amassado. Já o carro da letra B estaria amassado dentro do que aconteceria com um carro andando a 80 km. A resposta é o carro da letra B. Você teria acertado essa questão? Deixe nos comentários e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vai fazer a prova do DETRAN. Salva esse vídeo para não perder, curte e segue o perfil.